Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. A Comissão Especial aprovou a venda para a 777 Partners e entregou a Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, o parecer favorável. Com a conclusão dessa etapa, o próximo passo no rito de aprovação é convocar o Conselho Deliberativo para votar, mas isso não pode ser feito enquanto estiver em vigor a liminar obtida pela Comissão de Direitos do Consumidor da Alerje que suspende qualquer ato convocatório que diga respeito à SAF. No dia de ontem, a desembagadora Lúcia Regina Esteves de Magalhães se declarou suspeita e solicitou a redistribuição do pedido do Vasco, que entrou com recurso na última segunda-feira para derrubar a liminar. O agravo de instrumento, agora, será apreciado por outro magistrado nos próximos dias, o que atrasa ainda mais a programação vascaína. A reunião do Conselho Deliberativo precisa acontecer cinco dias após a convocação. Em seguida, o próximo e último passo do rito é a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, onde os sócios terão a última palavra e decidirão se aprovam ou não a venda de 70% da futura SAF do Vasco a 777 Pátenas. O clube espera concluir esse processo antes do fim da janela de transferências, que será encerrada no dia 15 de agosto. O objetivo é contar com o poderio financeiro do grupo americano para reforçar o elenco ainda nesta Série B. Ontem, um pouco antes de ir embora, a delegação da 777 visitou o prédio da CBF e se reuniu com o presidente Ednaldo Rodrigues num evento que serviu de mera formalidade, com fotos e apertos de mão. A entidade tem acompanhado de perto a transição do Vasco e, inclusive, deu aval para que os ativos vascaínos, contratos de jogadores, comissão técnica, sejam transferidos para a SAF mesmo com a Série B em andamento. Já o atacante Marcinho, ex-internacional, foi especulado no Vasco nos últimos dias. Surgiu a informação que é um nome que agrada a 777 e a empresa estaria disposta a desembolsar uma grana para comprar os direitos econômicos do atleta, que atualmente defende as cores do Kawasaki Frontari, do Japão. Para esclarecer a situação, o canal Atenção Vascaínos entrou em contato com o atacante, que abriu o jogo sobre a possibilidade de assinar com o Vasco neste momento. O atleta deixou claro que está adaptado ao Japão e dificilmente o seu time liberaria. já que é um dos principais nomes da equipe. Verdade. Saiu aqui que eu estava indo para o Vasco, mas é difícil eu sair agora. Tenho contrato a cumprir com o Frontali e o pessoal já falou que não iria me liberar. Estou muito feliz aqui, minha família está feliz. Seria muito difícil uma saída agora para o Brasil ou para outro clube, afirmou. Diga nos comentários o que você acha do atacante Marcinho. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!